Eu quero explicar para vocês, primeiro, sobre três tipos de cliente, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês rapidinho. Quando eu monto essas planilhas aqui, vocês sabem que saem umas planilhas bem doidas e bem boas, né? Então agora eu vou montar mais uma planilha junto com vocês. Então imagina, cara, que a gente tem aqui três níveis de cliente, tá? Níveis de tipos de cliente, ó, tipos de cliente. Esses tipos de cliente a gente chama de, ó, super motivado, pouco motivado e nada motivado, beleza? Então a gente imagina aqui, ó, que dentro desse cenário a gente tem três tipos de clientes. Então assim, esse primeiro cliente aqui, que é o cliente super motivado, ele sabe que precisa e está procurando. Já vou te explicar melhor, segura aí junto comigo. Os clientes pouco motivado é o cliente que sabe que precisa, mas é procrastinador. E por fim, esse aqui não sabe, não procura, mas precisa. Fechado? Todo mundo vendo minha tela aí? Judá, quem que é essa galera aqui? Explica pra mim melhor, tá? Eu vou colocar assim, ó, que fica bem fácil da gente entender quem são esses malucos aqui, tá? Pensa comigo o seguinte. Hoje, se eu perguntar pra você, quem de vocês está com a capinha do celular velhinha? Quem tá com a capinha do celular velha? Inclusive, cara, minha esposa hoje quebrou o iPhone dela. A gente foi fazer um ultrassom, aí ela deixou o celular. Ela sempre derruba o celular, na verdade, né? E eu sempre falei assim, amor, não deixa sem capinha, não deixa sem capinha, sem película. E aí, ela conseguiu derrubar hoje o celular e eu fiquei feliz, não porque ela derrubou, mas porque eu pude olhar pra ela e falar assim, amor, eu te avisei que um dia ia acabar quebrando o celular. Ela falou, é? Você tá feliz? Porque eu quebrei o celular. Eu falei, não, eu tô feliz porque raramente eu consigo falar algo pra você estar certo e poder falar pra você que eu tava certo. Então, assim, você tem um celular com a película quebrada? Fala pra mim nos comentários. Então, imagina o seguinte. Vocês são as pessoas que estão, às vezes, com a película. Inclusive, aqui, ó. Eu peguei o celular da empresa, tava com a minha equipe e olha só o naipe que tava a película de vidro do celular. Olha só o naipe aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha o naipe da película de vidro que tava no celular. Na hora, eu tirei a película, falei, Maria, amanhã você vai lá, troca a película, tá? E coloca uma capinha nesse celular. E aí, o que acontece? Eu, se você tem hoje uma película quebrada, uma capinha toda zoada, você talvez é o cliente que sabe que precisa e é procrastinador, certo? Existe o cliente que sabe que precisa, mas é procrastinador. Mas existe, principalmente, o cliente que sabe que precisa e está procurando. Por exemplo, eu já sou o cliente super motivado a comprar. Por quê? Eu já sei que preciso da película de vidro e da capinha e amanhã minha equipe já vai procurar. Só que tem aquela galera que nem sabe que precisa, ainda nunca derrubou um celular. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro telefone mais topzeira, quando eu comecei a dar certo na vida. E aí, eu comprei um S8 Plus. Nem era um iPhone, era um S8 Plus, que era o lançamento do ano. Cara, eu fiquei me achando com aquele celular, eu juro pra vocês. Eu falei, cara, não vou colocar porque esse fundo de vidro é muito bonito. Meu celular carregava outros celulares, eu ficava me achando a última bolacha do pacote. Aí, o que aconteceu? Eu derrubei o celular, quebrei a tela dele e falei, putz, agora eu não vou ter dinheiro pra arrumar, porque eu realmente não tinha. E fiquei usando aquele S8 Plus com capinha dali pra frente. Por que eu estou contando isso pra vocês? Porque quando a gente vai trabalhar pra vender 100 mil reais todos os meses, o cliente que gera guerra de preço, ele está aqui em cima. Esse cliente que sabe que precisa comprar um adesivo e ele está procurando, ele vai no seu balcão, ele vai atrás de você. Então, assim, o problema não é que é ruim vender pra esse cliente. Só que esse cliente é o cliente da guerra de preço. É o cliente que está se matando, passando, às vezes, de loja em loja, ligando pra três, quatro empresas. E esse cliente, ele vai custar caro pra você. Caro por quê? Porque ele vai leiloar teu preço, ele vai jogar no chão, ele já é mais sabido, mais entendido. É difícil você se tornar uma autoridade pra esse cliente aqui super motivado. Só que tem uma parada muito massa olhando pra isso que eu estou ensinando pra vocês. Pra cada um cliente super motivado, olha só, eu sou um cara que sabe que precisa e está procurando. Agora, quantos de vocês sabem que precisam trocar a capinha? Sabe que precisa trocar essa película de vidro pra parar de ficar mostrando foto com o celular tudo quebrado pro seu cliente? Quando você vai mostrar. E você é procrastinador. Você vai empurrando com a barriga. Existe um estudo que fala sobre, pra que cada um cliente super motivado, você tem pelo menos 30 clientes procrastinadores. Então, pra cada um cliente que está chegando na sua gráfica, na sua empresa hoje, você tem no mínimo 30 clientes que estão com a loja, com a fachada desbotada, estão sem, por exemplo, estão sem uma faixinha de porta desbotada, estão com o perfurado desbotado, estão com o material gráfico todo defasado, está usando a agenda de 2022 em 2024. Então, pra cada um cliente que está cotando uma agenda, tem 30 que sabe que precisa de uma agenda, mas não está cotando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só que, cara, aonde que mora o ouro pra você vender 100 mil reais todos os meses? Não é você parar de atender o cara super motivado. Eu vou explicar pra vocês com o método do ano. Mas é você começar a trabalhar o cliente pouco motivado e, principalmente, o cliente nada motivado. E por que isso? Porque pra cada um cara que está batendo na sua porta, você tem, no mínimo, mais 99 clientes que não sabem que precisam trocar a capinha. Sabe o que acontece? Tem muitos clientes que não sabem que precisam de comunicação visual. Ele não sabe que, pra vender mais, vai ajudar ele a investir em gráfica. Vou dar um exemplo. Tem uma ex-funcionária minha, a Lorena, que ela vendia empada. Empadãozinho, assim, né? Não é empada, é empadãozinho. E é uma delícia o empadãozinho dela e vinha num potinho de alumínio com uma tampinha branca em cima. Só que isso todo mundo faz. Quando colocava a empada dela e uma marmita fechada de comida, era a mesma coisa. Não tinha, pra mim, uma diferença visual. O que que acontece? Numa conversa que eu tive com ela, eu falei, cara, você precisa de uma embalagem mais sexy. Você precisa de um produto exclusivo. Você precisa colocar uma etiquetinha sua. Você precisa mandar um panfletinho com o cardápio que você tem. Que a pessoa pode assinar um pacote pra comprar várias vezes de você. E aí, o que que ela fez? Ela mudou a embalagem dela pra uma embalagenzinha de plástico. Dá pra ver exatamente o produto dela. E em cima tem a logo, um adesivinho, uma etiqueta com o nome da empresa dela. O que que acontece? Ela era uma cliente que não sabia que precisava de gráfica. Ela não sabia que precisava de um rótulo, de uma etiqueta. Muito menos um adesivo monomérico com impressão digital solvente com recorte eletrônico. O teu cliente não sabe disso. Ele é leigo. Então, assim, pensando no cliente super motivado, pouco motivado e nada motivado, eu vou ensinar o quê? O nível de venda, tá? E o que que é o nível de venda? Existem três níveis de venda. E, Judá, o que são os níveis de venda? O nível de venda é o que determina quando que você tem que falar que a pessoa precisa vender mais, quando que você tem que falar que ela precisa investir em comunicação visual e quando que você tem que falar que a melhor saída é pegar uma etiqueta que seja com adesivo, com cola, não a base d'água ou cola a base solvente, com a gramatura X, que seja fosco, não brilho e que seja com impressão digital, látex e não solvente, UV e não látex e por aí vai. Então, assim, pra você poder indicar o produto certo pro seu cliente antes de falar de produto, você precisa falar desses três níveis de venda. Esse nível de venda aqui, ó, é o intangível, o benefício e função. IBF. Grava isso daqui, ó. Isso aqui chama IBF. Judá, o que que é o IBF? O IBF são os três níveis de venda, tá? Nível 1, nível 2. Então, só reprisando aqui com vocês, tem o super motivado, o pouco motivado e o nada motivado. Então, o super motivado, sabe que precisa da comunicação visual e gráfica e tá procurando. Geralmente, esse cliente aqui de cima, ele já sabe até quanto que a gente vende por metro quadrado. Ele entra na sua empresa perguntando quanto custa o metro quadrado. O cliente pouco motivado, ele sabe que precisa do seu produto. Ele fala, caramba, eu precisava trocar minha fachada. Meu Deus, eu preciso fazer um panfleto. Meu Deus, eu preciso fazer um luminoso. Meu Deus, eu preciso fazer um folder. Meu Deus, eu preciso trocar meu cartão de visita porque toda vez que eu tô entregando cartão, eu tô riscando em cima pra entregar o cartão pro cliente porque eu tô com o meu número errado. Então, ele sabe que precisa, mas é procrastinador. E o ouro da sua empresa, certo? Os clientes, na sua grande maioria, os vitalícios, eles estão aqui. Tem vitalício aqui? Tem, mas pra cada um vitalício aqui, você tem 99 clientes vitalícios aqui embaixo. E eu vou te explicar como fazer a aquisição de cliente vitalício. Fechado? Aí, olha só, intangível. O que é o intangível? O intangível é quando você vende o quê? Sentimento. É quando você fala de emoções na venda. É quando você atinge e negocia na alma. Essa é a verdade. Quando você começar a fazer negociações com a alma do seu cliente, você sai do meio da guerra de preço. Isso é fato, tá? Então, existem três níveis aqui, ó. Intangível. Judá, me dá um exemplo fácil de uma venda no intangível. Segura aí. Quando você fala de benefício, deixa eu arrumar aqui que tá errado, ó. Benefício, tá? O benefício, a gente tá falando literalmente de você falar do quê? De como eu, o que eu vou ganhar ou perder por comprar ou não de você. Beleza? Depois eu vou liberar essa planilha pra vocês, tá bom? Como sempre, porque eu sou um cara que vou entregar sempre mais do que vocês esperam. Fala pra mim aí, coloca nos comentários. Você já não sente assim, ó, que eu tô te entregando mais do que você esperava pra esse treinamento gratuito? Pois é. Então, se liga aí, ó. Função. Aqui você vai colocar detalhes técnicos do seu produto. Processos. Fechado? Agora vamos lá. Pensa comigo o seguinte. Vou te dar um exemplo. O nível intangível. Imagina que você vai numa loja, tá? Você descobriu que você precisa fazer uma instalação urgente, tá? E pra fazer essa instalação, você vai fazer uma instalação pro cliente que você mais gosta. O cliente que compra melhor de você, que não enche o saco, não faz guerra de preço. Só que esse cliente, cara, você vai ter que sair correndo pra comprar uma furadeira. E aí você entra na loja lá, na Leroy Merlin, na Balarotti, e você fala, cara, eu tô precisando de uma furadeira. Aí o vendedor olha pra você e fala assim, ó. Cara, que furadeira que você quer? Você fala assim, cara, eu quero uma furadeira de 750 watts com martelete. É a furadeira. Você tá falando do quê? Detalhes técnicos do seu produto. Aí no final das contas, se eu fosse o vendedor dessa furadeira, eu não ia perguntar sobre a função do produto. Eu ia falar sobre o benefício. Eu ia falar sobre o intangível. Uma pergunta. Por que você precisa dessa furadeira com essa potência? Cara, eu preciso porque eu tenho uma instalação pra fazer. Então o que eu vou ganhar com a instalação? Ah, que massa. O que você trabalha? Ah, eu trabalho com comunicação visual. Então eu tô vendendo a furadeira no nível de benefício. Eu já tirei o cliente aqui da função. Quando que eu vou levar essa negociação pro intangível? É quando eu falo de emoções. É quando eu falo de sentimento. Cara, eu entendo que esse cliente que você vai atender, ajudar, que você vai instalar essa fachada, é um cliente importante? Cara, é um dos maiores clientes da minha empresa. Cara, e como é que você se sentiria se você perdesse esse cliente por não conseguir fazer essa instalação? Cara, olha só a diferença de eu te falar de 750 watts, falar de um cliente grande e falar de como você se sente por conta disso. Vamos dar um outro exemplo. O cliente chegou pra você pra comprar. Vou dar um exemplo legal, tá? Alguém aí vende adesivo impresso? Vocês trabalham com adesivo impresso? Coloca pra mim nos comentários. Porque se você vende adesivo, você falar de adesivo pro seu cliente é detalhe técnico do seu produto. É a parte de processo. Judá, mas pra que eu vou usar esse produto? Aí entra a parte do benefício. Ah, eu vou pegar esse adesivo, né? Eu tô querendo, precisando comprar esses adesivos da tua gráfica aí. Eu sou o cliente pra comprar adesivo e você vende aí. Eu vou te perguntar assim, cara, você trabalha com adesivo? Você vai falar, cara, trabalho. Qual que é o tamanho da medida? Não pergunta isso. Você tá falando do quê? Quando você pergunta da medida do cara, você diretamente tá falando de função. Você tem que perguntar que legal. Pra que que é esse adesivo? Ah, esse adesivo é pra uma inauguração, cara. A gente vai ter uma inauguração e antes da inauguração eu preciso deixar tudo tapadinho assim, ó. Pro pessoal não saber a loja que eu tô abrindo, o negócio que eu tô abrindo, nem ver meus produtos. Eu quero fazer aquele suspense. Aí, olha só, o que que eu vou ganhar comprando esse adesivo de você? Eu vou ter mais suspense, os clientes vão querer saber, vai ter curiosidade, as pessoas vão querer dar um jeito de descobrir que tipo de produto de loja que vai abrir ali. Olha só, eu saí da função. Não, nem falei de medida, nem falei de tipo de adesivo, de cola, de qualidade de impressão, de resolução de impressão. Tudo isso é função. Aí, como que eu levo uma negociação de venda de adesivo pro intangível? Eu faço perguntas. Que tipo de pergunta, Judá? Eu vou fazer uma pergunta simples, cara. Com que que você trabalha? Ah, eu vou abrir uma loja de sapato. Caraca, que massa. E que tipo de sapato você vai vender? Quem que eu tenho o cliente ideal? Não, o meu cliente ideal geralmente são as mulheres que têm mais de 50 anos. É uma loja da... Como é aquele sapato de senhorinha? Usaflex. Aí, viu? Mas a Usaflex é a loja que vai abrir aqui, que eu vou abrir uma loja da Usaflex. E cara, se tem uma coisa que eu preciso fazer, é conseguir deixar esse adesivo plotado antes do dia 30, que todas as senhorinhas vão pra lotérica pegar o seu benefício lá, sua aposentadoria. E daí fica cheia a lotérica, e eu preciso estar com esse adesivo lá pra poder fazer esse suspense. Cara, olha só. Se eu não conseguir esse adesivo antes de acontecer isso, eu vou me sentir muito frustrado, porque eu vou ficar com medo de ter perdido dinheiro. Você consegue fazer esse adesivo pra mim? Velho, se você, meu querido e minha querida, se você fizer a negociação no nível intangível, você consegue sair da guerra de preço. Porque você não tá falando de produto, porque você não tá falando de metro quadrado. Então, pra gente poder entrar no conteúdo da aula de hoje, eu precisava te passar essas duas situações aqui. Ou seja, qual que é a primeira delas? Os três tipos de clientes que existem, e principalmente os três níveis de venda que existem. Então vamos lá, só reprisando, o nível intangível, você vai pegar na alma da pessoa. Lembra disso, aqui você negocia com a alma da pessoa. No nível de benefício, é o que eu vou ganhar, o que eu vou perder por comprar ou não da sua empresa e de você. E função, detalhes técnicos do seu produto. Judá, eu não falo de função, só quando o cliente já comprou você aqui na alma ou no benefício. Entenda isso. E aí Obrigado.